Continuando aqui essa loucura toda Correr de noite não é muito agradável também Eu não vejo nada Já usei 32 resets Isso é ridículo Estágio chato pra caramba E aí Ah Tá que pariu Porra Porra Você tá vendo? Tá fudendo Você tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo? Ah, não vai, não vai Agora tá vendo Parson Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mano, tá de brincadeira esse jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não acredito, velho. Sério. Ai, Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Caramba, esse estágio não acaba não. Esse estágio de fato. Tchau. 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 Tchau.